O agente digital já está disponível para ativação na sua conta da VCX Sonar. Ele é uma integração que permite o monitoramento diário da integridade dos dispositivos e dos usuários logados da sua empresa. Ou seja, caso alguma peça, como por exemplo uma memória ou um HD do seu notebook, uma outra pessoa logar na máquina, uma notificação aparecerá para você. E o melhor, com todo o histórico do equipamento. Isso tudo é feito através da instalação de agentes digitais nos dispositivos e um tratamento dessas informações pela nossa plataforma. Essa integração veio para somar ainda mais a VCX Sonar, uma plataforma que descomplica e automatiza a aquisição e gestão de telecom e TI da sua empresa. Vem comigo e veja como fazer essa integração. Para ativar a integração, comece clicando na sua foto de perfil no canto superior direito e selecione a opção Integrações. Na tela de integrações, procure por OCS Inventory e clique na opção correspondente. Agora, clique em Ativar integração com o OCS Inventory e instale os agentes nas máquinas que você deseja monitorar. Os links para download e os manuais de instalação estão disponíveis abaixo. Nas instalações, serão utilizados os códigos disponibilizados aqui, o URL de integração e o código de integração. Com os agentes instalados, vamos voltar ao VCX Sonar. No menu superior esquerdo, clique em Recursos e Pessoas e selecione Ativos. Os dispositivos cujo o agente foi instalado e a primeira leitura foi realizada, serão disponibilizados na aba Pendências da integração com o OCS Inventory. Ao acessar essa área, selecione os dispositivos a serem incluídos. Caso o número de série do dispositivo seja o mesmo do cadastrado no VCX Sonar, será sugerido um vínculo de forma automática. Caso contrário, será necessário selecionar o dispositivo e vincular a um previamente já cadastrado na plataforma, ou deixar em branco para realizar um novo cadastro. Esse procedimento é importante para evitar a duplicação de cadastros de ativos já cadastrados manualmente na plataforma e ativos integrados via OCS. Não esqueça de confirmar o cadastro dos dispositivos selecionados. Pronto! Com esses passos, o seu agente estará ativado e funcionando corretamente, registrando e notificando qualquer alteração para garantir a segurança dos seus dispositivos. Ficou com dúvida? Entre em contato conosco que temos um time de especialistas pronto para te ajudar. O link está na tela e na descrição desse vídeo. Até a próxima!